Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Agora, Daniel, nós vamos falar do desastre aí no litoral de São Paulo. Que mudança! É, a gente é assim... É dinâmico. Eu tenho que cobrir todos os assuntos, todas as áreas, eu não tenho o que fazer. Foram 64 mortes, Daniel, São Sebastião e Ubatuba. Perfeito. O pessoal tá falando muito sobre isso, isso é, obviamente, um assunto muito relevante. Queria que a Vandinha fizesse uma análise aí, se, de repente, dá pra entender os motivos espirituais da tragédia e, sei lá, dar um conforto pras famílias também. É, triste, né? Eles são vizinhos também, a gente tem casa lá em Ubatuba e foi assim muito... Ubatuba não deu nada? Então, eu tava em Minas. Eu fui pular, não, eu fui passar o carnaval em Minas. Esse foi o único ano que eu não estava em Ubatuba. Eu fui pra Minas. E, infelizmente, é Ubatuba em si, né? A energia de Ubatuba tá passando por uma energia muito de transmutação, né? Uma energia de mudança e mudanças pra melhor, né? Mas, infelizmente, com as devastações todas, né? Que ocorreu, mas tudo isso que ocorreu, infelizmente, aqui traz danos, méritos e, ao mesmo tempo, uma nova evolução. Então, tristeza pros moradores, né? Que perderam família, que perderam casas, que hoje, em muitos casos, né? Que tá sem alimentação, sem onde morar, né? Espiritualmente, traz uma expurgação muito kármica do próprio local mesmo, da própria cidade. Aonde agora, nesse mês de abril, aí é onde a energia de Ubatuba começa a ter forças novamente. E o ano de 2023, por mais que Ubatuba, né? São Sebastião, principalmente, tenha recebido todos esses danos, Eles, graças a Deus, eles virão que agora, de abril à frente, a energia volta a renascer. E, em relação às mudanças de partido, né? Lado político também, é como se fosse também uma renovação Pra que todos, agora, também, começassem a acordar um pouco, né? Visualizar melhor o caminho. E é bem isso, espiritualmente, que começa a acontecer. A partir de abril, começa a ter essas grandes mudanças. E essas mortes, na verdade, Humberto, né? De desastre, da forma que foi. É triste dizer isso, mas é tudo muito predestinado ao mundo da espiritualidade. Então, dessa forma, você teria que estar... Você vai passar por esse caminho, vai desencarnar por esse. Então, tudo muito traçado, né? E, infelizmente, das piores formas, né? Eu falo que é um dos desencarnes da pior forma. Porque, espiritualmente, não é um desencarno que desabou algo e você morreu afogado. Ou você morreu no meio de lameira ali, não. É uma aflição imensa pro espírito que vocês não têm noção. Então, é um suicídio lentamente. Porque não é só desabou e eu me desencarnei. Ali tem um processo todo ainda, debaixo da terra. Debaixo dos... Ou alagamento. Então, é um sofrimento muito grande pra aquele espírito. Então, o processo, ele é kármico. Literalmente, um desencarno kármico. As pessoas que desencarnaram desta forma, literalmente, dívidas kármicas. E, ao mesmo tempo, passando por sofrimento antes da morte, né? E, ao mesmo tempo, passando por sofrimento. Até a próxima. Até a próxima.